Bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Chip. Eu estou honrada hoje de estar aqui com uma mulher que eu admiro muito. Mas nesse caso, gente, não sou só eu que admiro, é o Brasil inteiro, gente. A Heloisa Schirman é realmente um ícone de muitas coisas. Eu não vou dar spoiler aqui, eu vou rodar a vinheta pra gente começar. A Heloisa, olha, não sei, acho que hoje é um dia muito especial pra mim. A gente já gravou juntas presencialmente, eu acho que foi em 2014, também aqui pro canal do Chip. Mas por a gente estar vivendo esse momento, né? E eu, mais uma vez, ter a prova da tua generosidade, de compartilhar suas histórias, né? Compartilhar um pouco da mulher que você é, que eu tenho a honra e o privilégio de já ter feito isso pessoalmente várias vezes, né? Estou muito honrada de estar gravando com você à distância, né? Preferia estar gravando pessoalmente? Eu preferia estar te dando um abraço, mas estamos aqui gravando em plena pandemia, né? Então, como a gente falou um pouquinho antes do papo, adaptação é tudo nessa vida. É isso aí. Primeiro, meu abraço virtual pra você e pra todo mundo que está assistindo. Obrigado pelo convite. E, na realidade, eu sou uma contadora de histórias. Eu vivo as histórias e eu conto as histórias, né? E, como você falou, a questão da adaptação, desde que nós começamos a nossa vida no mar, há 36 anos, a adaptação tem sido a palavra-chave. Porque, pra gente estar no mar, viver no mar, navegar, você tem que se adaptar desde o início. Ou você se adapta, ou você desembarca e vai fazer outro tipo de vida. Então, nós fizemos a transição ao contrário. Nós viemos de terra para o mar. Então, nós tivemos que nos adaptar ao mar. E, assim, o que me encanta da história de vocês, e foi o motivo de eu falar, cara, não tem como não conversar com a Heloísa, né? É que você, Heloísa, você não fez uma transição de carreira só você. Você fez uma transição de carreira em família. Ou seja, é um desafio multiplicado por... Na época, era você, o Wilfredo, David, Pierre e Wilhelm, né? Foi um desafio multiplicado por cinco, né? E foi assim, desde o início, né? Wilfredo é economista, tinha o escritório dele, era uma pessoa que hoje a gente chama de sucesso, tinha uma carreira, assim, de muito sucesso, foi convidado para dirigir bancos. Então, ele tinha uma carreira de muito sucesso. Eu era professora de inglês, tinha um curso de inglês, de idiomas, que chegava a ter mil alunos. Então, assim, nós dois estávamos no auge da nossa carreira aos 35 anos. E aí, fizemos essa transição, que não foi uma transição assim, pisco o olho e você se muda para o barco. Não. Nós passamos dez anos planejando essa nossa mudança, porque era um sonho. Era aquilo que a gente sonhava em fazer, né? E, ao mesmo tempo, junto com os filhos. E os filhos foram parte desse crescimento conosco, aprendendo a velejar, gostando de estar no barco e sabendo que iam fazer parte dessa mudança também. E, principalmente, na época, imagina, 1984, olha a minha ousadia, tirei eles da escola, botei dentro do barco e decidi que eu seria a professora deles. Então, era assim, sem precedentes, ninguém nunca tinha feito no Brasil. Então, na realidade, essa mudança foi feita em família. Mas, assim, todo mundo sabendo o que a gente ia enfrentar, iria enfrentar. Será? Será que vai dar certo? Será que vamos conseguir? Mas partimos para esse sonho. Então, foi realmente uma mudança em família. Não, e é uma loucura, né? Se a gente... Quando a gente para e pensa e olha a história da família Schirman, a gente já fica meio com o queixo caído, né? Só que, quando você olha, ainda em perspectiva, no meio de uma pandemia, como a gente está vivendo agora, né? Olhar o que vocês fizeram, assim, foi quase um cenário de antecipação de futuro, né? Porque, vamos lá, todo mundo ficar isolado no ambiente pequeno e restrito. O barco é isso, né? As crianças estarem sendo educadas sem ir para a escola. Vocês fizeram isso. Um baita trabalho de colaboração sem ter pessoas externas ajudando ali, né? Seja uma avó ajudando a mãe a cuidar dos filhos, seja uma auxiliar doméstica ou uma pessoa para ajudar na limpeza e nos afazeres domésticos. No barco não existe nada disso, né? E o que o pessoal estava sofrendo agora é que vocês já estavam ali mais do que escolados, né? E também tem outra coisa. Não só isso, Ludmilla, mas nós começamos a trabalhar também no barco. Já tínhamos o nosso home office, o bolt office, vamos dizer assim, naquela época. Porque nós saímos daqui e planejamos para ficarmos três anos. Três anos, a gente tem esse dinheiro, a gente depois, no final, com o aluguel da casa, o aluguel das salas que a gente tinha, a escola, o aluguel do escritório, nós podemos viver. Mas depois de três anos, quando a gente decidiu viver no mar, e do mar, a coisa mudou. Vendemos a casa, e aí começamos a trabalhar. Aí nós fazíamos charters, levávamos pessoas para ir navegar conosco, e velejar conosco, e também começamos a fazer reportagens. Eu escrevia, o Wilfredo fez um curso de fotografia, ele sempre gostou de fotografia, e ele ilustrava aquelas reportagens que eu fazia. Então, foi assim, uma coisa de fazer um home office. Nós tínhamos a hora de sentar, eu escrevia ainda a mão, né? Caneta. Escrevia, e aí reler, editar, e depois passar na máquina, você lembra da máquina de datilografia? Então, passava na máquina, e depois levar no correio. Então, nós já tínhamos uma disciplina de trabalhar no barco, porque o espaço é pequeno. Então, a gente fazia, olha, tem hora da aula das crianças, e aí a gente vai fazer duas vezes por semana, para fazer a edição das fotos, escolher as fotos. Então, nós já fazíamos um home office desde 1987, 86, 87, nós começamos. E deu super certo. Já na segunda expedição, que foi a Magalhães Global Adventure, que nós levamos a Cat, tinha a Cat como estudante, né? Como ela estava aprendendo a ler, escrever dos 5 até os 8 anos, que ela fez até a segunda série, mas nós já fazíamos uma produção maior, que era produção de vídeo, pesquisa, o que é que nós vamos filmar. Então, já eram feitos os programas, que eram exibidos no Fantástico, e depois já viram para o Dave fazer o filme, O Mundo e Duas Voltas. E nessa última, então, era assim, nós já tínhamos uma mesa de home office, a bordo do veleiro Cat, e aí, olha, era produção por tempo integral, dois anos e três meses de produção por. Então, nós já tínhamos a tecnologia melhor, né? De internet, de poder pesquisar. Mas, mesmo assim, nós estávamos vivendo em oito, que eram nós quatro da família, viu, o Fredo, eu, o Wilhelm e a Erika. Então, assim, eu e o Mênio, e os outros três eram parte da produção, inclusive o nosso neto também fazia parte dessa produção. Mas já vivíamos em produção, não era só um home office, era um movie office também para fazer essa produção. Então, a gente aprendeu a viver no pequeno espaço, como hoje as pessoas estão vivendo nos seus apartamentos, nas suas casas, e em home office também cuidando da casa. Não, e uma cultura, né? O que me impressiona é, assim, uma cultura de produção de conteúdo, né? Que vocês sempre tiveram, não importava ali as ferramentas. Você está contando que vocês escreviam e datilografavam, né? Gente, tudo isso é muita vontade de produzir conteúdo, porque eram instrumentos rudimentares, né? Imagina, no ano 2000, a internet era, assim, banda larga. Aqui no Brasil, acho que a explosão foi em 2001, vocês estavam no mar, né? Assim, sem banda larga, com o tipo de conexão muito mais... É restrita. Não, exato. E deve ser muito interessante, né, Luísa? Você ver o mundo passar por essa transição, né? Assim, olhar em perspectiva hoje para você deve ser muito maluco, né? Sim, incrível, porque a gente, por exemplo, na primeira viagem, passamos em algum lugar, por exemplo, numa ilha, que não tinha nem celular, nem nada, era uma ilha de 180 habitantes. E o que acontecia? Todas as crianças e jovens vinham, colocavam suas esteiras na frente, nós tínhamos um portinho, uma atracação, porque era um porto quando os barcos de pesca vinham buscar os peixes que a vila pegava, colocava encercados de bambu, e era o único portinho. Aí nós atracávamos, eles vinham e ficavam lá tocando violão, conversando, batendo papo. Já na segunda viagem, quando nós passamos, já haviam colocado uma parabólica, nessa ilha, não apareceu ninguém. Aí eu fiquei super, disse, ué, cadê todo mundo? Estavam todos assistindo televisão, é uma ilha francesa, e estavam todos assistindo, sabe, histórias francesas em suas televisões. Isso me chocou muito, então a gente vê essa transição. Agora, mas a gente já foi a vários lugares nessa última expedição, que nem eletricidade tem, e era uma alegria você, por exemplo, tirar uma foto de uma criança e mostrar para ela na hora aquela foto, e brincar com aquela foto, colocar a orelhinha, fazer alguma coisa, e elas olharem assim, mas super surpresas, é verdade, surpresas, de que aquele aparelhinho ali era um telefone. Para você ter uma ideia, também dos lugares que ainda são bem remotos, que não tem eletricidade, não tem celular, não tem nada. Tem lugares que há dois anos não havia passado nenhuma pessoa de pele mais clara, e quando o Wilfredo chegou lá, as crianças se assustavam e choravam, porque eles não conheciam uma pessoa que não fosse da cor morena como eles. Eu não, eu passo batido, mas o Wilfredo, que já é um pouquinho mais claro, as crianças olhavam para ele e se assustavam muito, chegavam a chorar. Mas assim, essa tecnologia, então é mais ou menos isso, você vê lugares que a tecnologia está chegando e que de alguma maneira também perdem a sua cultura, como nós vimos nessa ilha, o pessoal perde um pouco da sua cultura, mas em outras maneiras também eles têm mais comunicação com os parentes, com as pessoas mais longe, e até hoje manter comunicação com a gente, que é uma vantagem também. É, não, e, putz, é muito legal assim, né, pessoal, e aproveito para recomendar, quem não assistiu ainda, tem alguns filmes aí que contam, né, fragmentos e trechos, né, da história da família Schirman, além dos livros, né, que eu sou muito apaixonada pelo último livro, é o último não, né, o último é o da Expedição Oriente. Isso. Olha que absurdo da Expedição Oriente, eu não li ainda, mas eu vou ler com muita emoção, porque acho que foi o projeto que eu mais vivi, mas o Pequeno Segredo foi um livro que me marcou muito, eu não li uma vez só, eu li duas, não sei nem se você sabe disso, né, depois o livro virou filme, dirigido pelo David, né, então a gente consegue ter um pouquinho desse gosto, né, não só na escrita, mais visual, né, das imagens que vocês captaram para ilustrar, né, quem assistir esse vídeo aqui até o fim, depois vá buscar esses conteúdos, que tudo vai fazer um sentido danado e vocês vão ver cada pedacinho que a Luísa está falando aqui nas telas e nas imagens, com imagens maravilhosas, diga-se, de passagem. Luísa, você, eu lembro que, se eu não me engano, foi o Mundo em Duas Voltas, que começa com uma abertura, que eu tenho quase certeza que é o Mundo em Duas Voltas, se eu me corrijo se eu estiver errada, que começa com uma abertura que conta justamente essa história, que vocês foram viajar para o Caribe, aí vocês olharam o barco, quem não conhece essa história, conta um pouquinho aí da tua voz, e eu adoro ouvir essa história, tá, um milhão de vezes. É que todo mundo acha que o Wilfredo e eu nascemos já navegadores, velejamos desde pequena, não é verdade. Eu sou carioca, morei no Rio até os 12 anos, e depois eu fui morar em Nova Iorque, que a minha mãe se casou com a americana, e fui morar em Nova Iorque, onde eu vivi até os 18 anos. E aí, eu voltei ao Brasil, casei com o Wilfredo, e quando nasceu o nosso segundo filho, o David, a mamãe deu para a gente de presente uma semana em São Tomas, no Caribe. Ela disse, eu fico com as crianças e vocês tiram umas férias, imagina. Aí saímos em São Tomas, chegamos lá, nós tínhamos a posada de um amigo dela, até com o carro. E saímos, foi uma praia, aquele programa de turista, tínhamos 25 anos, pouco dinheiro, imagina, começo com um filho pequeno, sabe como é, como é, né? E aí, nós saímos e, de repente, vimos passar um barco, velejando. Ele, o Wilfredo virou para mim e disse assim, olha que legal, vamos dar uma volta de barco? Aí eu falei para ele, vamos, bom, vamos lá, compramos o ticket, fomos os primeiros no dia seguinte a chegar e entrar no barco, né? Nunca tínhamos velejado antes, morávamos em Florianópolis, nós dois, no centro da cidade, no apartamento. Foi bem, vamos velejar. O barco saiu ao motor, eu olhei para ele e disse, ué, não era aquela coisa bonita que a gente viu passar ontem lá velejando, mas tudo bem. Chegou no meio da Bahia, eles desligaram os motores, levantaram as velas e o barco começou a navegar. Só com o vento, naquele barulhinho assim, farpalhada, do vento nas velas e o barulho das ondinhas batendo no mar, eu olhei para o Wilfredo e foi amor à primeira vista. Bom, nem preciso dizer que o dia foi perfeito, mas naquele momento eu tenho certeza, Netuno estava lá embaixo com todas as sereias, dizendo assim, ó, quanto fisgar esses dois aí para a gente. E foi assim que nós fomos fisgados. Nossa, foi um dia maravilhoso, e aí quando nós chegamos lá no último dia, o Wilfredo falou, um dia nós vamos voltar aqui com o nosso próprio barco. Gente, foi assim, o início de um sonho, não tínhamos ideia de barco, não sabíamos navegar, você perguntar onde era a frente do barco, atrás, não sabíamos nada. E aí nós voltamos para Florianópolis e aí começamos, de uma maneira, assim, daquela época, sentar. Pegamos um caderno e disse assim, o que a gente precisa para fazer isso acontecer? Não adianta você só sonhar, né? A coisa sonha lá em cima, bota o pé no chão e ok, não adianta só pensar assim, vou fazer amanhã. não, tinha um aprendizado longo pela frente e foi assim que nós começamos, com o caderno, ali uma lista, aprender a navegar, nós temos que comprar um barco, imagina, ninguém tinha barco para belejar, assim, para longe. começamos com um barco pequeno, que nós trocamos praticamente, que ninguém queria comprar, era um barco pesado, um barco de, como é que se diz, da classe Lightning, sem motor, sem cabine, nem nada, era todo aberto, um barquinho, que cabíamos eu e o Wilfredo, primeiro o David, o Wilhelm, depois o David e o Pierre, depois nasceu o Wilhelm, e de salva-vida, eu segurando os dois pequenos e velejando ali, com uma barraca, e aí a gente começou a navegar ali por Florianópolis. Vamos lembrar que sem internet, ou seja, hoje você vai se alçar um sonho desse, você tem um monte de site que fala, você tem um monte de gente para trocar ideia, você tem comunidade, em 1984, foi por aí? Não, isso é, estou falando de 74, 74, 75, então não tinha nada, então pilhas de livro, pilhas de revista, aí eu cortava as revistas, manutenção, aí fui fazendo folders, vários, vários, vários arquivos, como consertar vela, como lidar, como fazer abastecimento, de revistas americanas, inglesas, francesas, então era assim, barcos que paravam lá na ilha de Florianópolis, a gente ficava lá na frente, conversando, e dizia assim, olha, nós temos uma ancoragem, nós moramos numa casa, nós tínhamos comprado uma casinha, numa vida de pescadores, em Santo Antônio de Lisboa, vocês podem vir lá, nós temos máquina de lavar, vocês podem lavar roupa lá, mas eles vinham com uma condição, vocês vão sentar e contar, como vocês fazem? essa era a nossa pesquisa, essa era a nossa pesquisa, vamos dizer assim, do Google, ou qualquer outra fonte de pesquisa. Economia colaborativa, né, Heloísa? Exatamente. É a economia colaborativa, acho que o mar tem muito essa lição a ensinar para a gente, né? Sim, de solidariedade, né? Eu te dou, eu dou para vocês um chuveiro, a gente tinha carro para eles poder fazer as compras, mas ao mesmo tempo, eu quero saber, e dinheiro? E escola? e como vocês fazem os vistos, como vocês, sabe? Então, ali foi formando todo um dossiê de tudo que eu precisava saber e aprender. Hoje, quando as pessoas falam de Ganges, se tivesse internet naquela época, se tivesse todas as ferramentas, teria diminuído, assim, esse tempo muito grande que a gente, mas foi maravilhoso, porque foi muito construtivo. Li muitos livros, o Fredo leu muitos livros, e um aprendizado grande que a gente teve, e montamos a nossa biblioteca de bordo, né? Esse é um ponto muito legal, né? Que você acabou de falar, Eluísa, que, assim, às vezes a internet, por, tá tudo ali, é maravilhoso, eu amo internet, sou fã número um, mas, assim, ela também te corta algumas partes do processo que são importantes, né? Isso que você falou, pesquisamos, olhamos, depuramos informação, trocamos ideia, às vezes a internet, por ter tudo tão fácil, ela te tira, né, de partes que são importantes, do processo, né? É, porque na época, eram as ferramentas que a gente tinha, era o contato olho a olho, cara a cara, para falar com as pessoas, então, acho, assim, fundamental. Muitas da última expedição, também, eu também tive que ler, ler os livros do Zen He, o navegador, que nós fomos para a China, e vários outros livros, que nem muito desse material, hoje, está na internet ainda, mas, realmente, você tem que passar por esse processo, de aprendizado, de pesquisa, e de conversar com as pessoas, como nós fomos na expedição, nós conversamos com os historiadores, para buscar, em universidades, em museus, a verdadeira história, então, você precisa desse contato, também. Perfeito, perfeito. E aí, então, a gente está falando de 10 anos, de planejamento, 10 anos, vivendo intensamente, um processo, para falar, chegou o grande dia. Exatamente, dizem os meus filhos, que foi um processo de lavagem cerebral, que, lá em casa, todos os livros, eram voltados, a Ilha do Tesouro, os piratas, todos os livros, eram voltados, para a vida do mar, né? Então, as crianças cresceram, com todo esse background, toda essa, vivência, de navegar com a gente, ir mais longe, passar as férias no Rio, a gente navegava desde Florianópolis, também no aprendizado, porque não é fácil, todo mundo acha que assim é fácil, não é. Tinha que lidar com o jogo, com a disciplina a bordo, não pode correr, tem que usar a segurança, salva a vida, então, as crianças já foram, e tem que fazer a parte deles, não, como você falou, não tem marinheiro, não tem mordomia, então, hoje, quem lava a louça, quem limpa o banheiro, todo mundo tinha suas funções, desde pequenininho, eu tenho fotos deles, pequenininho, o Vilra não alcançava na pia, porque ele era o menorzinho, né? Então, a gente colocava uma caixinha, para ele, de madeira, para ele ficar em pé, para ele alcançar a pia, né? Então, assim, desde pequenos, entenderam que, para fazer um barco andar, precisa a colaboração de todo mundo, né? Então, foi um processo, assim, que a gente foi fazendo, crescendo em família, para quando chegou o dia famoso, né? Puxa, até que fim que nós vamos, né? Porque foi um processo todo. E a preocupação grande, porque a responsabilidade era minha, eu estou tirando esses filhos da escola, como eu vou educá-los, para que eles tenham uma vida depois, né? Pós-viagem, não, três anos. O Pierre tem 15, 16, 17, 18, ele volta, faz o vestibular, as crianças voltam a estudar na escola, e está tudo bem, né? Mas não foi assim, nós decidimos ficar. Pierre desembarcou, foi para os Estados Unidos, foi estudar administração, depois o David com 16, desembarcou, foi estudar na Nova Zelândia, cinema, né? Foi fazer cinema, e o Viorno foi o único que completou os 10 anos, de volta ao mundo, dentro do barco. Mas, ao mesmo tempo, é assim, essa coisa de você criar os seus filhos e deixar partir. Vocês que são pais hoje, os seus filhos assim, pai, vou estudar fora, pai, eu vou fazer faculdade no outro estado, ou na outra cidade, né? Meu não. Os meus ficaram, e nós fomos embora. Então, essa é uma diferença também bem grande. Sim, sim. Então, e acho que é muito legal isso, né? Porque, ninguém seguiu uma decisão, e não foi um padrão, né? Você brincou que, ah, vocês fizeram lavagem cerebral. Mas, cara, o David foi para uma área super, né? De humanas, artística, que é cinema, produção audiovisual, produção de conteúdo. O Pierre, pelo que eu percebo e acompanho também o trabalho dele, foi muito mais para uma área de tecnologia, startup, investimento, que o lado racional é muito mais latente. Forte. E o Wilhelm, praticamente, ele vive, o mar virou a profissão dele, né? Assim, ele é o nosso acomete, né? Ele é o nosso acomete, verdade. Porque o tempo inteiro que ele viveu no mar, depois de dez anos navegando, ele disse, eu não quero ficar trancada numa universidade, não quero que vocês pensem que quando o vento soprar, eu vou largar tudo e vou para o mar. E ele foi fazer a carreira dele de profissional de windsurf, né? Então, hoje ele é o nosso capitão, ele que toca o nosso barco, né? Então, eu digo assim, eu tenho uma vantagem muito grande, porque tem dois capitães a bordo, o Wilfredo e ele. Mas, na realidade, é a paixão dele, né? A gente brinca assim, é a paixão dele, né? E cada um escolheu. E agora, é o seguinte, sempre falo para os pais, incentivem aquilo que os seus filhos gostam de fazer, o que eles sonham fazer. Não queiram pensar assim, não, mas isso é uma profissão diferente. Imagina, você é diretor de cinema. Isso, eu estou falando lá nos anos de 1980 e pouco, quando o David decidiu, em 92, ele decidiu ficar na Nova Zelândia. Você falar assim, você é diretor de cinema hoje, tudo bem, mas naquela época, que profissão é essa? Mas não, tem vocação, é o que você quer? Vai ser. Então, incentivem as profissões, as escolhas, do que os seus filhos querem fazer, porque isso é fundamental para eles, ter o apoio dos pais e de seguir a carreira deles, né? E é aquela resposta que a sociedade sempre dá quando a gente, ou a gente enxerga alguma coisinha antes, né? Da própria massa, né? Ou a gente, realmente, tem ideias que são muito diferentes, né? Que a velha frase, você está louco, eu imagino que vocês ouviram, você ouviu o credo, né? E o David também tem ouvido um pouco, quando decidiu fazer cinema, não, vocês estão loucos, que história é essa, né? Quantas vezes você ouviu isso na sua vida? Você consegue milhões, milhares ou centenas? Oh, milhares, muito, muito milhares. E até hoje, até hoje, por exemplo, isso é uma coisa que eu falo sempre, eu estou com exatamente 74 anos, fiz agora, esse mês de junho. E as pessoas dizem para mim, ah, está na hora de você se aposentar, parar de navegar, já deu três voltas ao mundo. Só que, para mim, é uma paixão, é o que eu gosto de fazer, é o meu trabalho, é a minha vida, e eu estou sempre me aperfeiçoando. Imagina, quando a internet saiu, o Pierre sentou do meu lado e começou a me ensinar, eu tinha chegado na segunda viagem, 45, 46 anos, aí eu falei, ah, não, Pierre, isso aí é para vocês jovens, ele falou, ah, se você não aprender, você não vai nem ao banheiro, porque um dia você vai precisar digitar alguma coisa para ir no banheiro e você vai ter que aprender. Banco, eu olhei para ele, assustada, e aí eu comecei a aprender, gente, eu não salvava, perdi a todo, ele disse assim, calma, você me ensinou a comer de garfo e faca, você me ensinou a andar, então, você aprende também. Então, eu aprendi e, sabe, cada vez que eu fazia uma, eu digo uma bobagem, uma besteira dessa, assim, horrorosa, que eu deletava alguma coisa, ele disse assim, calma, tem sempre um botãozinho que diz assim, refazer, andu. Então, eu fui aprendendo e não fiquei só nisso, aprendi a tirar fotografias digitais, aprendi a fazer upload e estou sempre aprendendo. À medida que a tecnologia vai avançando, eu estou aprendendo. Por quê? Essa questão de fazer lives, de fazer transmissão, aonde que é, com zoom, é com outro departamento, é com outra fonte, eu nunca fiz por esse, vamos lá no processo, vamos entrar antes, vamos aprender como fazer. Então, é assim, você vai crescendo, né, e vai aprendendo, mas não pode parar de aprender, tem que aprender sempre. Então, eu falo muitas vezes, ai, mas você não quer sentar e fazer tricô? Eu falei, gente, não é o meu tricô, é esse aqui, o meu tricô, é estar escrevendo, é sentar, pesquisar, é verdade, nada contra, né? Então, como eu digo, eu sou uma avó que não conto muitas histórias, eu vivo as histórias, porque eu conto as histórias que eu vivo e os meus netos vêm me ver, quando eu me lejo, eu vou para algum lugar que eles venham barco, eles vivem essas histórias comigo. Então, o importante é você estar com a sua mente sempre funcionando para você aprender. Eu, para mim, sigo muito o que dizia Leonardo da Vinci, curiositar, você tem que ter curiosidade, porque se você não tem curiosidade, você perde o sal da sua vida. Não, e assim, isso é muito lindo, Eloísa, e assim, eu acho que, eu não sei, é uma opinião muito minha, né? Mas assim, eu vejo os vídeos, os filmes da família Schirman, e as imagens, as entrevistas que você dá, parece que assim, ao mesmo tempo que você vê o quanto você, você, Eloísa, evoluiu em todos os aspectos, você pode pensar e falar, cara, parece que não passaram trinta e tantos anos, parece que passaram dez, porque assim, a tua energia, né? Eu não sei, Eloísa, eu estou vivendo um momento assim, e até estudando sobre o papel da mulher, e etc. Cara, essa coisa de idade, é um conceito muito antigo, né? Assim, se você for pensar. É um número. Eu não consigo olhar para você, Eloísa, não consigo olhar para você, e pensar, cara, ela tem setenta e quatro anos de idade, né? Para mim, eu não sei, cara, eu tiro trinta anos aqui, tranquilamente. Não, eu estou falando, não, sem brincadeira, Luísa, eu estou falando do modelo mental, da forma como você pensa, da forma como você raciocina, da forma como você lida com as coisas, né? Se você pega uma outra mulher de setenta e quatro anos de idade, e é normal, você tem o enrijecimento muscular, você tem o corpo, ele passa por um processo de aging, né? Mas, cara, teu cérebro parece que não, cara. Teu cérebro parece sempre que é o... Não, 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 cara, que é isso. E fisicamente também, porque você não pode, o seu corpo humano é uma máquina, se você parar, sempre é ruja, né? Mas fisicamente, eu não fiz isso. Fisicamente, eu tenho, você tem trinta e tantos anos para mim, tá? Fisicamente... Mas é, nessa pandemia, eu fiz, assim, muito mais autodisciplina, já que eu não posso ir para uma academia, porque eu estou em São Paulo, no barco, eu me pulo do barco, eu nado, eu levanto velas, então, é outro tipo de exercício, né? Eu tenho que estar ágil, porque se chega uma tempestade, eu tenho que estar no leme, eu tenho que levantar a vela, eu tenho que, sabe, fazer manobra, eu tenho que estar fisicamente bem. E, nessa pandemia, como eu estou em São Paulo, eu prometi a mim mesma, eu digo, não, você tem que continuar, mesmo sem mar. Então, assim, eu danço, eu faço zumba, tudo eu sozinha, eu e meu foninho, e eu faço zumba, é minha, é meu personal trainer, eu não pago nada, é a sombra, na hora que o sol está lá, eu olho a sombra, eu estou lá fazendo exercício, e power dancing, e faço, lógico, agachamento, faço o meu exercício, por quê? Porque eu tenho que estar bem comigo mesmo, fisicamente, e lógico, mentalmente também, porque pior louca do que eu já fui, já sou, não posso ficar pior, né? Então, realmente, aprendizado, lendo, cada vez mais, me renovando, me reinventando, sabe? Então, assim, eu sempre digo, idade é um número que você tem na carteira de motorista, na TEN, no seu RG, mas a idade é aquilo que você faz da sua vida, porque você tem que estar se renovando, não é que eu tenha, ah, porque eu tenho medo de ficar velha, não, não tenho, não tenho medo de crescer e ficar mais velha, sou avó de cinco netos, gente, o mais velho vai fazer ainda 30 anos, que é maravilhoso, que é o Emmanuel, que é maravilhoso. Não é? Não é? Então, eu tenho cinco netos, sou avó de coração, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter a mulher, sabe? Gostar muito de mim, para me cuidar, gosto de estar cuidada com o meu cabelinho bem feito, gosto de usar brinco, gosto de estar bem comigo mesmo, mas isso, assim, é fundamental, você, é, estar bem com você, para você poder, como dizia, é, um livro que a minha mãe me deu, quando eu estava grávida do meu filho, I am ok, you are ok, se eu estou bem, todo mundo do meu lado vai estar bem. Não, e essa coisa de vibrar, né, a gente pega, a gente se agarra a uns clichês, que eles deixaram de ser verdade, há muito tempo, esse clichê do tricô, esse clichê que, uma senhora de 70 anos, tem que se vestir toda de perolinha, e de roupinha bege, etc, imagina, a Heloísa vibra a cor, o tempo inteiro, ela vibra a cor, minha gente, é isso. Olha, minha heroína, nesse ponto, é a Iris Apple, não sei se você tem nome, eu ia falar o nome dela agora, eu falo que é meu ponto de carreira. É, 98 anos, ela está, modelo, com as cores todas, os brincos, lançando, joias, e ela tem uma frase que eu amo, que ela diz assim, se aposentar é a pior coisa que pode acontecer com você, parece a morte, porque você para no tempo e no espaço. Eu não estou falando de uma pessoa assim, de 78, 98, vocês procuram e vejam, porque ela é um ícone, um exemplo, empreendedora, continua trabalhando, então, várias outras mulheres também, que a própria Jane Fonda, instalar, ativista, brigando, então, é assim, pessoas que não deixaram passar no espaço e o tempo, isso que você falou, não no clichê, nada contra o tricô, pelo amor de Deus, a minha mãe fazia muito bom tricô, mas é esse, esse clichê que as pessoas têm que estar se renovando, se reinventando, vai viajar, vai conhecer, vai fazer aventuras, mas é, não ficar parado no tempo e no espaço, principalmente mentalmente, nela. Eluísa, me arrepiou o que você falou agora, porque assim, se você entra no meu Facebook, a frase de descrição é, Iris, Iris Apple é meu role model, então, meu plano de carreira é envelhecer como ela, né, que foi uma mulher que quebrou um monte de barreiras, assim, muitos paradigmas para o tempo dela, ela trabalhou desde cedo, ela se embrinhou lá na Casa Branca, para fazer toda a parte de decoração interior, ela viveu com o mesmo parceiro, o marido, que é o Carl, por quase 100 anos, essa história é linda, ela optou por não ter filhos, e ela fala que foi uma decisão, que na época dela, na época, foi diferente de uma mulher hoje, optar por não ter filhos, assim, para mim, ela é a ídala, eu não sabia que você tinha essa admiração por ela também. Eu tenho duas, eu tenho por ela e pela Silvia Earley, que é a Senhora dos Mares, é a primeira mulher a mergulhar, a viver no fundo do mar, e hoje, acho que ela está com 87, também continua, ela acabou de lançar o livro ano passado aqui no Brasil, e ela luta pelos oceanos, ela é a Senhora dos Mares, todo mundo conhece pela Mrs. Ocean, porque ela é a Dama dos Mares, e ela vem no trabalho ativista, desde que ela era jovem, foi mãe, inclusive ela estava grávida, quando ela morou, numa estação espacial subterrânea, quer dizer, debaixo d'água, fizeram a primeira estação debaixo d'água, e ela morou, e ela inclusive estava grávida, então é uma mulher também, muito batalhadora, e que eu admiro muito, ela sabe, está assim, firmona, e sempre, lutando, para o ideal que é, de estar com os oceanos melhores, com os oceanos limpos, então ela vem, batalhando nisso, já faz bastante tempo, desde que ela era jovem também. E essas referências, especialmente de mulher, porque a gente cresceu num mundo, onde a gente viu, que esse lugar de super admiração, ele sempre foi dos homens, mas a gente tem, esses exemplos de mulheres fortes, que quebraram esses paradigmas, acaba sendo muito importante também, para a gente tomar, as nossas decisões de vida, de carreira, é importante, não emular a história dos outros, mas entender que alguém já passou por, alguém já traçou aquelas pegadas, né? Exatamente, e é assim, quando a gente começou a velejar, por exemplo, era um universo masculino, né? Correr regata, imagina, viu, você vai levar a sua mulher, como coisa que ele me pegasse, assim, com a corrente, me levasse no pescoço, né? E aí, as pessoas ainda me perguntam, como o seu marido conseguiu levar? Eu brinco, digo assim, né? Mas, na realidade, você vai, porque você quer, porque você gosta, e para mim, é uma paixão, você está no mar, está velejando, mas é muito engraçado, porque você quebra os paradigmas, e quando eu estava, por exemplo, com as crianças pequenas, minha mãe me deu uma grande mão, ajudou a cuidar das crianças, e aí, as pessoas diziam assim, você não tem filho pequeno não? Não vai cuidar dos teus filhos? Vai sair para velejar, correr regata? E as crianças? Aí, eu dizia assim, eu tenho a sorte, que eu tenho uma mãe maravilhosa, que me ajuda a cuidar das crianças, mas, realmente, sempre foi uma coisa assim, que era um tabu, mulher não vai velejar, mulher não corre regata, e eu quebrei, imagina, os banheiros femininos, nos iate clubes, lá em Santa Catarina, não existiam, não tinha, era só o banheiro, chuveiro, tinha banheiro, tudo bem, mas não tinha chuveiro, porque mulher não corria regata, na época não tinha nem piscina, no clube, e era assim, ou você fica esperando, todos os homens entrarem no banheiro, tomar banho de chuveiro, na época tinha uma outra, a Isabel, aí um dia, nós chegamos mais cedo, fomos lá, fechamos a porta do banheiro, e todo mundo batendo, não demorou um mês, nós já tínhamos ganho, um chuveirinho para nós, porque realmente, é uma coisa assim, você começa a quebrar as barreiras, sempre todo mundo fala, você não sentiu essa discriminação com a mulher, eu digo, não, porque eu sempre me coloquei no meu lugar, eu sempre me coloquei no meu lugar, muitas vezes, por exemplo, as pessoas falam até hoje para mim, me tornei vegetariana, e o seu marido? Eu digo, ele tem outro CPF. Exatamente. Exatamente. Então, é bem diferente, então, é assim, eu tenho a minha personalidade, aquilo, me tornei vegetariana, por opção, isso não quer dizer que a minha família inteira vai ter que se tornar vegetariana, desculpa, é por opção, é minha, mas você tem que ter essa firmeza de você fazer as coisas e dizer assim, eu gosto de mim, eu acredito em mim, e de ocupar espaço, de se sentir tão bem, eu gosto de mim, eu acredito em mim, a ponto de ocupar os espaços, que foi exatamente o que você falou, mas nem se colocar só no seu lugar, Luiz, acho que você fez muito mais que isso, você ocupou espaços que as pessoas diziam que não eram para você, e fez isso lá, fez isso agora, que eu tenho certeza que, quando a gente ainda entrar um pouco mais profundamente nessa discussão do hegeísmo, da idade, da quebra dos paradigmas de idade, certamente assim, tranquilamente no Brasil, acho que você é um dos poucos ícones, a gente precisa de mais Heloísas, a gente precisa de uma rede de Heloísas, na verdade. Mas há muitas mulheres fortes e que são de coragem também, que elas têm que falar, têm que sair do closet, vamos dizer, para poder falar o seu ponto de vista. Ocupar seus espaços. Ocupar seus espaços. Exatamente. Ocupar seus espaços. E eu tenho uma pergunta muito pessoal para você, mas eu acho que vale, porque essa questão apareceu aqui em alguns dos outros vídeos, que é a questão das viagens. O quanto viajar, eu sei que hoje no Brasil, quem viaja está num lugar de privilégio, apesar de ter melhorado muito nos últimos anos, mas assim, o quanto você acha que viajar transformou o seu modo de pensar, o seu modo de viver, a sua, até a sua cognição, assim, porque eu acho que viagem é um negócio que, quando você está longe de tudo, você fala, cara, eu tenho que o meu cérebro, ele vira mais musculoso, né? As viagens mostram para você, te tiram, que todo mundo gosta de falar da zona de conforto, mas te tiram, assim, te extraem, quando você pula que nem uma rola de champanhe, pulou e caiu no lugar, que você tem que aprender qual é o costume, qual é o idioma, como é que funciona o clima, e as viagens são um aprendizado incrível. Para mim, viajar é um aprendizado incrível. Conhecer pessoas, eles brincam aqui, a mãe senta no ônibus e já está conversando com o vizinho do lado, vai na fila, mas é assim, é o conhecer pessoas, e eu vou ser justamente por essa questão da curiosidade, e viajar é um aprendizado. Quando pais me dizem assim, ah, eu vou passar dois meses fora, estou preocupado com a aula dos meus filhos, não se preocupe, faça ele fazer bastante leituras, e vá nesses lugares que você vai, faz ele escrever sobre aquele lugar que ele está, faz ele conhecer, ah, porque eu vou fazer um curso de dois meses, faz ele escrever, faz ele conhecer o lugar, o que é que tem de interessante, qual é o museu, qual é a história daquele lugar. Então, viajar para mim, é um aprendizado incrível, é uma descoberta maior que eu posso fazer na minha vida. E assim, acho que o fato de você ter também crescido, você passou a adolescência, a pré-adolescência, numa cidade como Nova York, também tem ampliado muito os seus horizontes, né, Heloísa? Não sei se você fala geralmente sobre isso, mas acho que é um ponto interessante, porque a gente acha que transitar uma carreira é só uma decisão de um momento, mas não é, é uma soma de muito repertório e muita referência anterior também, né? É isso, são muitas escolhas, porque a minha mãe escolheu, ela ia casar com a americana, era viúva, conheceu, vou mudar para Nova York, levou minha irmã e eu. Então, foi assim, uma opção dela, aqui, mais ou menos como eu fiz, deu pra ele e eu, levamos os filhos, e a mamãe levou, mas foi assim, abrir toda uma vida, imagina, abriu a janela do mundo para a gente, né? Então, eu e minha irmã dizíamos, às vezes, eu estava na calçada em Nova York, no meio da 5ª Avenida, um monte de gente, nós duas sentávamos na calçada, aí ela dizia para mim assim, ela é dois anos mais nova que eu, é o único lugar do mundo que a gente pode sentar na calçada e ninguém perguntar, pode ser alguma coisa? A gente estava lá, o mundo todo passando, todo mundo passando, e assim, tudo o que acontecia em Nova York, nos anos 60, e o movimento Paz e Amor, então, estava tudo acontecendo, então, nós estamos literalmente vivendo nesse mundo, agora, realmente, foi a melhor coisa que a minha mãe podia ter feito, foi de ter levado a gente para viver nesse mundo de Nova York, era difícil, mas foi maravilhoso, foi realmente... De novo, uma cidade totalmente diferente do que é hoje, né? Anos 60, anos 70, agora, uma coisa muito louca, né? era um outro contexto. Mágico também, um outro contexto, mas era mágico também, né? E Nova York, com shows de Broadway, tudo que acontecia, às vezes, a gente tinha um convite para ir assistir, e, de repente, a gente entrava no samba e para ir de manhã, ou para trabalhar, ou para ir para a escola, e, de repente, você olhava para o lado, tinha um índio sentado, vestido todo, ou tinha uma mulher vestida dos tempos, eu dizia assim, só em Nova York, que você vai ver, sabe, essas coisas assim, não sabe, não é trô, né? Mas, então, foi uma vivência incrível, e tudo quanto era parada, eu e minha irmã íamos, parada a favor do aborto, vamos, parada contra o aborto, vamos, parada não sei o quê, nós íamos, porque era o momento da gente estar participando da vida, da cidade, né? tudo que estava acontecendo naquele momento ali, então, a gente participava de tudo, nós éramos bem... Você está ajudando, né? Porque esses movimentos que aconteciam lá, naquela época, influenciaram toda uma forma de pensar o digital, né? Exatamente, exatamente. Legal. E, Heloísa, você falou que você era professora de inglês, né? E aí, enfim, teve todo esse processo de 10 anos, né? De, enfim, e eu imagino que você estava ali, né? encarando a maternidade de frente também, não foi só uma transição de carreira, foi uma transição de estilo de vida, né? A questão da maternidade, enfim, como é que é, como é que é assim, né? Indo para os termos práticos, assim, você não enlouqueceu em nenhum momento? Você não achou, falou, cara, será que isso vai dar certo? Será que isso não vai dar certo? Como foi assim? Como você se empoderou para falar, ok, é isso aí? Realizar um sonho. Quando você tem um sonho maior, todas as outras coisas vão se encaixando ou vão se tornando obstáculos. Não, eu tenho meu sonho lá na frente. Então, para mim, foi pensar no meu sonho, realizar esse sonho e todos os outros que me impulsionou. E tem uma coisa, o segredo que eu vou contar, que é assim, eu sempre fui muito organizada. Então, para mim, funcionou assim, quando as pessoas falam administração de tempo, divisão de tarefas, eu sempre fui muito organizada. Então, a minha organização era assim, hora que eu tenho de levantar para fazer exercício, hora que eu tenho de levar as crianças para o alégio, hora que eu tenho de buscar as crianças para o alégio. Então, eu tinha uma tabelinha, nem era celular, tudo no papel, meus horários. E, por exemplo, você quer ver uma coisa? Eu minimizei certos trabalhos que eu tinha que fazer. Então, na época, eu ia muito à feira e tal. Um dia, eu conversei com uma pessoa que eu sempre comprava na feira, eu falei o seguinte, o senhor mora mais distante da minha casa, passa todo dia lá no meu portão, eu passo. Então, eu vou fazer o seguinte, toda vez que tiver feira, eu venho aqui, eu entrego a lista pronta e quando você passar, você me entrega em casa. Um delivery. eu estou falando isso de 75, 76, 77. Então, eu fazia, mimografado, que nem era xerocado, mimografado a lista e eu botava lá, cebola, chuchu, o que eu precisasse. Aí, eu passava lá, na quinta-feira, entregava na feira para o meu feireiro lá, o seu Zeca. Ô, seu Zeca, tudo bem? Tudo bem. E, quando eu chegava em casa, ele já estava entregando, acabou a feira, ele entregava tudo em caixotes, sem saco plástico, todas as frutas, 3, 15, não sei o que. É, depois ele passava na volta e pegava, mas assim, entregava em casa. Então, isso me economizava o tempo de ir para a feira, procurar na feira, de ver, e eu sabia que ele sempre me dava os preços melhores porque ele me queria manter como cliente. Então, ali, era mais ou menos, e eu falei para duas ou três pessoas, minha irmã passou a usar os serviços dele, ele disse, ô, dona Luísa, que bom, eu tenho mais duas clientes, que a minha irmã morava ainda mais longe, entendeu? Mas, sabe, então, assim, o marketing, e ao mesmo tempo, sempre fui. Então, para mim, a organização funcionou. Você imagina, sair com três filhos, teríamos que fazer fotocópias, xarocar toda a certidão de nascimento, traduzir para o inglês, francês, espanhol, todos os documentos. Não, a organização tinha que ser assim, uma coisa, e eu já vinha com essa organização. tinha que ser impecável. E até hoje, então, dei conta, eu dizia assim, balabarismo, leva a criança para o colégio, traz, leva na nação, traz, e não sei o quê. Mas, isso eu fazia porque eu colocava os meus horários e no meio dos meus horários. Lógico, às vezes, dava uma confusão qualquer, aí nem dava para, sabe, pegar todo mundo do colégio na mesma hora, mas organização, para mim, funcionou e funciona até hoje. Aqui eu estou, por exemplo, na casa do David, tenho meus horários, tenho cumprido toda a minha agenda do que eu tenho que fazer. Mas, ao mesmo tempo, também estou dando conta que o Kian, por exemplo, quando está aqui, tem hora de escola, tem hora que ele tem que almoçar, eu tenho que estar com o almoço preparado, eu já cozinho na véspera, antes, já faço um prato que eu sei que no dia seguinte ele tem horário para almoçar, dá uma, as duas, então, assim, organização, primeiro, lógico que você tem que ter disciplina junto. Não, e assim, você está meio que emulando o esquema do barco que é super rigoroso e regrado aí em terra, né? Exatamente, mas você também tem que ter jogo de cintura, porque se alguma coisa não dá certo, e é uma coisa que a gente aprende no mar, é que você não está em controle de tudo, você tem uma vulnerabilidade muito grande, você está navegando, mesmo com previsão de tempo, o tempo diz que vai dar 50 nós, e de repente entra 60, entra 70, e aí você tem que lidar com aquela nova situação, você tem como, falamos, adaptar, você tem que improvisar alguma coisa que você não estava esperando, né? mas isso lhe dá mecanismo de que você já fez um aprendizado e que você tem que ter calma para poder lidar com aquela situação. Então, essa pandemia, eu estou aprendendo muito, eu estou aprendendo a viver numa cidade, já estou aqui há 140 dias, né? e mudança de hábitos também, porque todo mundo diz assim, ah, mas é difícil mudar meus hábitos, acordar cedo para fazer exercício, eu digo, desculpa, você já imaginou que há 140 dias atrás ninguém ia sair sem uma máscara no rosto, ninguém ia chegar e lava a mão, e desinfeta, e desinfeta todos os alimentos ou o que vem de fora, você já pensou quanta mudança de hábito essa pandemia incorporou no seu dia a dia? Sabe? Essa pandemia te incorporou também a mudança de hábito de você respeitar o espaço do outro, isso a gente já tinha aprendido no barco, eu trouxe só mais para casa, né? Então, você tem que respeitar o espaço do outro, a minha hora de fazer a minha entrevista ou o meu live, não sei o que, meu neto de 11 anos tem que saber que ele tem que respeitar, que ele não pode abrir a porta, que ele tem que estar sentadinho lá ou lendo um livro ou vendo um vídeo, o que for, porque ele tem que respeitar esse espaço. Então, cada um tem que aprender e isso é um ensinamento novo para as pessoas e muitas dessas coisas são ensinamentos novos para mim também. Sim. E, Luísa, você falou muito do sonho, né? Assim, que o que te manteve firme naqueles momentos que são, putz, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Mas eu estou vendo, eu não sei se você vê também, pessoas que ainda que seguiram muito esse piloto automático da vida, né? Que seguiram essa narrativa de ser bom aluno, carreira, casamento, filhos, e de repente elas olharam assim, tá, mas eu não sei nem qual é o meu sonho, né? Eu acho que tem muita gente assim que não se permitiu sonhar, né? E você contou que o grande momento de descoberta do Wilfredo foi durante uma viagem, que foi um, que é outra coisa legal também, né? Agora, o que dica você dá para quem ainda não entendeu, ainda não testou o seu caminho e nem está, talvez nem a pessoa esteja paralisada para sonhar, eu acho que eu estou vendo muito isso, assim, né? Esse momento de pandemia também deu uma paralisia nos sonhos. Com toda a tua sabedoria, o que você disse para essa turma? Olha, é normal que tenha dado uma parada, porque é mais ou menos como a gente estivesse navegando e de repente a gente batesse de frente com um iceberg que a gente não vê. O iceberg está debaixo d'água, um container está debaixo d'água e de repente o teu barco para, tá? Então, é assim, ou você senta e pensa, estamos todos lutando para sobreviver, né? Nesse momento de desemprego, esse momento de muita incerteza econômica, né? Que nós estamos vivendo, ou você para para pensar realmente é isso que eu quero da vida? É esse o momento que eu quero para mim, para meus filhos? Tenho aluguel da casa, tenho a prestação do carro, tenho todas as contas para pagar e o que eu vou fazer? Mas, será que é isso que eu vou querer sempre? Eu conheço pessoas que já se mudaram, alugaram uma casinha no interior, já que tem internet boa, estão trabalhando, quer dizer, tem que, assim, alguma coisa sempre faz você mudar, mas assim, o sonhar é fundamental, porque se você não sonha, mesmo que seja para daqui a cinco anos, seis anos, dez anos, se você não sonha, você praticamente não está vivendo, você está simplesmente, sabe, parado ali com aquele seu barco, você tem que pensar, o que eu vou fazer agora? O que eu quero para a minha vida? Você tem que buscar alguma coisa que você realmente quer, você, a sua mulher, o seu marido, os seus filhos, o que você realmente quer? mas tem que sonhar, eu, para mim, aprendi desde pequena que sonhar é uma maneira de você olhar o seu futuro e de você viver o seu presente, porque você vive aquilo que você um dia vai realizar aquele sonho. E, Heloísa, quantas carreiras você tem hoje? Adorei essa tua pergunta, olha, eu faço a parte de pesquisas, da onde a gente vai navegar ou qual é o histórico da navegação, eu sou uma contadora de história, eu escrevo livros, tenho uma novidade para você, setembro, estou lançando um livro em parceria com uma outra escritora, Nerei de Santa Rosa, que é uma escritora premiada, fizemos um livro a quatro mãos, que vai ser lançado no Festival Internacional de Livros de Escritores em Nova Iorque, online. Não! E que é um livro enquanto juvenil. O livro chama-se As Aventuras da Formiga e do Capitão. Gente, que demais! É, e é um livro que conta a história da Expedição Oriente. É um livro que eu conto para os meus netos as histórias e várias histórias que a gente escolheu e que estão em fase de pós-produção agora, acabei de escolher as fotos e tenho uma ilustradora e é muito legal porque é mais uma coisa assim que surgiu o ano passado e aí aquela coisa que eu não tenho tempo. A pandemia me deu tempo, né? A pandemia me deu tempo. Então, nós estamos lançando agora em setembro. Então, eu faço a parte de contar histórias e lógico que sou, entre outras coisas, avó, mãe e estudante. Eu estou fazendo curso de literatura infantil também. Ai, que coisa linda. Que coisa linda. E aí, além de velejadora, acho que você está contando todas as suas carreiras aí. Ah, sim. Velejadora, navegadora, exploradora, mas é isso. E viajante, todas as suas... Viajante profissional. É maravilhoso. Família Chirma, eu acho que, assim, hoje a gente fala muito de normadismo digital, do marketing digital, mais pioneiros que a família Chirma. Se alguém quer estudar normadismo digital, tem que estudar a história da família Chirma. Ponto. Ponto, ponto, ponto. E, que bacana, eu não sabia dessa questão do livro. Esse é o teu? Qual é o número? Qual é o livro? Esse é o sexto livro. Sexto livro. Sexto livro. Eu nunca escrevi para criança. Sempre foi, assim, eu conto as histórias das viagens, narrativas das viagens, da parte cultural, da parte histórica, das aventuras mesmo. Mas, para criança, quando eu comecei a fazer o curso de literatura infantil, as pessoas acham que é fácil escrever para criança, é igual você conta uma história. Não, é diferente. Até o linguajar é diferente quando você conta uma história para criança. Então, no curso, eu tenho de 5 a 8 anos, de 8 a 12 anos, 10 anos, 12 anos. Então, tem várias diferenças de palavras, né? O medo, o pavor, aterrorizador. Então, assim, são palavras que exprimem o mesmo sentimento, mas que são de diferentes maneiras de falar com uma criança. Você não vai falar com uma criança pequena que isso foi uma coisa aterrorizante. Não, você fala uma coisa que me deu medo. Então, tem toda uma técnica aí que eu estou aprendendo. E, Heloisa, tem uma profissão que eu queria tocar nesse assunto que eu vi que você desenvolveu ali durante, e isso está visível, né? Aos olhos do público durante o Mundo em Duas Voltas, que foi realmente ser uma espécie de médica, enfermeira, né? Da CAT. Eu queria que você contasse um pouquinho essa história, né? Porque a gente está falando hoje e de alguns movimentos que eu acompanho também, muito de cuidado paliativo, muito de qualidade de vida para o paciente, muito do paciente escolher como ele vive, né? Eu acho que vocês também são uma outra referência de quebrar aquele estigma do que é a pessoa e do que é o paciente, né? Tem uma frase que, eu não sei se você sabe disso, mas um dos dias mais especiais da minha vida foi o dia que vocês voltaram para o Brasil e eu estava lá na Marina, em Itajaí, e a gente ficou conversando um tempão lá no barco, né? Assim, e você, assim, você foi tão maravilhosa e tão generosa aquele dia, você contou a tua história de uma forma tão linda, assim, tão, não tinha nada acontecendo, era só nós duas e o Luar, assim, e você estava me contando toda a questão da CAT, toda a questão de preconceitos que você combateu com ela, assim, eu queria que você falasse um pouquinho disso porque é uma, querido, não foi um outro desenvolvimento seu ali, né? Eu vi que era um outro, era uma outra, não era só ser mãe, né? Era ser muito mais do que mãe. E a CAT veio, eu acredito, para me ensinar muito desse amor incondicional, que a gente acha que tem. Ah, eu não tenho preconceito, e a CAT veio para ensinar esse amor incondicional, né? Ela chegou nas nossas vidas e a maneira de que o Robert, o pai biológico dela, nos deu, né? A CAT, assim, no primeiro instante que ele falou, queria que vocês adotassem a minha filha porque eu estou muito doente, eu estou falando, quem não sabe da história, nós conhecemos o Robert e a Giane na Nova Zelândia, ele é neozelandês e a mãe dela é do Amazonas, a Giane, e ele conheceu a Giane no Amazonas, casou com ela e ela foi atropelada e recebeu transfusões de sangue. E uma das bolsas de transfusão, foram seis transfusões e ela recebeu numa transfusão o vírus do HIV. E eles não sabiam. casaram, ficaram super felizes, eram velejadores também e foram morar na Nova Zelândia, daí os encontramos. E CAT nasceu de parto de cesárea porque a Giane tinha platina e não podia ter parto natural e tal, nasceu de cesárea uma criança normal, três quilos e duzentos e tal. Um casal forte, jovem. E aí, bom, com o passar do tempo o Giane foi ficando doente, foi ficando cada vez mais magra e o Robert resolveu voltar ao Brasil para trazer, para conhecer os avós no Amazonas e ao mesmo tempo para ver se ela se recuperava porque ela estava muito sozinha na Nova Zelândia. E quando eu a conheci, eu ajudei a montar o quartinho do neném, da menininha, então, estávamos super felizes. E aí, quando eu voltei para o Brasil, nós recebemos uma telefonema, falamos com eles pelo telefone e eles estavam muito agitados, eram pelo rádio, não tínhamos telefone na época. Queremos falar com você, queremos falar com você, por favor, entre em contato com a gente. Bom, passado um tempo, eu fiz o lançamento do meu primeiro livro no Iacho Clube do Rio de Janeiro e eu conheci o Robert com a Cat no colo. E aí, a gente feliz de revermos, ela bonitinha, e tal. E cadê a Giane? Ele falou, ela faleceu, ela teve um câncer e morreu. E Cat estava com dois anos, dois anos e seis meses. E aí, naquele momento, começamos a conversar e aí, depois, convidamos ele para ficar no bar conosco. Vem, vem velejar com a gente, e tal. E aí, a Cat veio, ela com os alírios brilhantes, sempre, muito animada, sempre foi uma criança muito animada. E aí, saímos para velejar e quando nós saímos de Santos, indo em direção a Florianópolis, pegamos um tempo cheio ali na altura do Paraná, aquele denúncio, tão contra, não sei o que, a Cat estava dormindo. Aí, o Robert veio falar com a gente, olha, eu queria falar com vocês que na realidade, a Giane não morreu de um câncer, ela morreu de AIDS. Eu sou portador do vírus HIV e a Cat também. E, na época, em 94, não existiam, nenhum remédio, não tinham sido descoberto, nenhum desses remédios que hoje dão a sobrevida aos pacientes de HIV. E, eu não sei quanto tempo eu vou viver, e eu queria muito que ela tivesse uma família como eu vi vocês criando os seus filhos. E eu queria saber se vocês podem adotar. Naquele momento ali, foi o momento que eu e o Fredo olhamos um para o outro e eu não sabia. Naquele momento, eu já era mãe da Cat, eu já estava apaixonada por aquela menininha. E foi assim que chegamos em Florianópolis, fizemos toda a documentação e nós adotamos a Cat. Bom, eu fui para o hospital, vim para aqui, para São Paulo, para o hospital, para aprender tudo sobre uma doença nova que ninguém sabia nada, que era mortal, pegou HIV, é mortal, o Robert disse, olha, não sei quanto tempo ela vai viver, e eu não médico no hospital, disse seis meses. E ainda falou para mim, você vai adotar? Para que fazer esse tempo todo com a papelada se ela não vai viver até o Natal? Aquele me chocou. Eu falei, nossa! Aí o Robert fez toda a documentação, assinou e foi embora. Quando ela fez três anos, foi a última vez que ele entregou a papelada e foi embora. E aí, eu comecei, então, a buscar recursos. Nós fomos, levamos para os Estados Unidos, onde ele tinha já consultado um médico e fomos buscando recursos de tudo quanto era lado para ver o que a gente podia fazer. E nesse ano de 95, foi descoberto já o primeiro retroviral e não sei o que, começamos a fazer os tratamentos da Cat. mas, ao mesmo tempo, nós fizemos um pacto em família. Ninguém vai falar o que a Cat tem. Por quê? Porque na época era uma discriminação incrível contra uma pessoa que tivesse HIV, como eles diziam, aidética, né? Ah, uma fulana aidética. E na realidade não tem nada a ver, não é o termo que se usa. E nós falamos, não, ela tinha dificuldade de caminhar, ela era menorzinha do que todo mundo, do mais super inteligente e todo mundo perguntava, nossa, vocês adotaram uma criança com dificuldades de caminhar? Eu disse, não, é porque o pai dela, mas como? O pai dela não podia criar, a mãe dela morreu e ele nos deu, então ganhamos esse presente de Deus e dos mares, né? Porque eram dois navegadores que se encontraram. E aí, aí nós criamos a Cat sem nunca nem ela saber, ela só ficou sabendo aos 11 anos e sem ninguém saber. ela contou pra uma amiga, a melhor amiga dela, eu contei pro meu neto, então assim, da família nós sabemos, mas, por exemplo, o meu cunhado se assustou muito quando, infelizmente, antes dela convertar 14 anos, ela teve uma pneumonia, teve uma parada cardíaca e faleceu. E ele não se conformava porque a gente nunca contou pra ele. A professora dela de natação, que é minha melhor amiga e que dava natação pra ela e fazia ela nadar, aquela nada pra cá, quieta, com preguiça. Fazia, assim, uma dureza com ela, mas ela, sabe, tava ali firme. Por quê? Ela, eu não contei pra ela nunca que a Cat era soropositiva, não por nada, mas porque eu queria que ela tratasse a Cat como todas as outras crianças. E eu sempre dizia pra ela, você é igual a todas as outras crianças. Então, assim, uma doença que precisa de cuidados, precisa realmente de tratamento, né? E, por exemplo, eu fui pro hospital com a doutora Márcia, uma pediatra, nessa área, lá em Itajaí, e aí sentei com ela todos os remédios, tudo que podia ser feito, o que podia ser feito, qual a emergência que a gente podia encontrar, né? E quais os remédios que podiam tomar pra evitar, sabe, alimentação, superalimentação. Então, fomos construindo tudo ali, eu já tinha feito curso de primeiros socorros, antes daquela preparação de 10 anos, com o meu irmão que é médico, porque eu tava levando três filhos pro mar, né? Já imaginou? O que eu ia fazer se alguém caísse, quebrasse, machucasse, precisasse de uma injeção. Então, eu fiz um mês de curso de socorrista de primeiros socorros com o meu irmão no hospital. Quase morri no início. Nossa, entrava cada um lá, entrava e eu dizia, ai meu Deus, uma vez eu tô um baleado, cheio de... Eu falei, ai, não quero. Mas, de qualquer maneira, e aí com a Ket, eu fui aprendendo com a doutora Marcia, montamos a farmácia e decidimos, os médicos não queriam, e decidimos que ela vai sim, ela vai viajar, ela vai velejar, e foi maravilhoso. Ela era super aventureira, era a primeira a acordar, vamos pra aventura, vamos pra aventura. e em nenhum momento a Ket ficou doente, ela ficou doente de ter comido mariscos no Chile, ficou uma semana, assim, com um diarreque, teve que ser tratada, foi um dia pro hospital, mas assim, um tratamento insensível que nós fizemos com ela, e depois, ela teve uma outra, que ela teve um problema de pele, que eu dizia assim, como que ela vai ter esse problema de pele, sabe, uma erupção cutânea, eu falei, Jesus, o que que aconteceu? E aí, a médica me pediu, naquela época, e disse assim, me tira a fotografia, imagina, 64k, tirei fotografia, aí ela falou, ela está com a erisipela, alguma coisa que você está usando, no pijama dela, alguma, e aí eu fui descobrir, você não acredita, que eu pendurava a roupinha dela pra secar, e tinha caído um cocó de gaivota, numa das, nos pijaminhas dela, e quando ela vestiu, aquilo ali causou uma infecção, porque as pessoas, soropositivas, tem um sistema imunológico muito baixo, né? E ela coçou, e aquilo, bom, mas curou. Então, o Ked viveu uma vida que em nenhum momento foi tratada, ah, coitadinha, ah, porque ela é doentinha, não, é uma criança igual a todas as outras, na escola, na natação, no velejar, ela sempre foi, também criada com uma autoestima muito grande, porque eu dizia pra ela sempre, quando ela voltou a viver na vida, no colégio, na vida normal, enfrentando outras crianças da idade dela, pré-adolescentes, que diziam assim pra ela, nossa, você é aleijadinha, não sabe andar, né? Aí ela virava e dizia assim, é, mas eu aposto, se eu botar você num barco, numa tempestade, você vai fazer xixi nas calças, né? Por quê? Porque a gente falava, Cat, vocês deram uma volta ao mundo, você enfrentou a tempestade, né? Essas crianças que estão estudando com você, tem o seu dia a dia, joga futebol, rala o joelho, cai, machuca, quebra um braço, mas você enfrentou muito mais. Então, a gente sempre motivou a Cat e mostrou pra ela que ela era empoderada. Vamos dizer essa palavra? Empoderada. Ela era ela, né? E uma das coisas que, isso aqui, é uma coisa que eu sempre falei e continuo falando, Cat, você pode ser tudo o que você quiser na vida, tá? E, os homens podem ser algumas coisas na vida que as mulheres podem ser. Astronauta, médica, tudo, menos uma coisa muito especial que é ser a mãe. Então, as mulheres podem ter tudo o que querem na vida e mais o fato de ser mãe, que pra mim sempre foi um grande privilégio. Então, é assim que foi a Cat criada e sempre tirou de letra, brigou muito, batalhou muito, ela era uma batalhadora, muita garra, mas, infelizmente, ela começou um tratamento que era, na época, não era um tratamento ainda tão eficaz e ela teve essa pneumonia e faleceu. Então, com duas palavras cardíacas, ela nos deixou antes de completar 14 anos. e ela tinha me prometido... 2006, né? 2006. Ela tinha me prometido que quando ela fizesse 14 anos, ela ia contar pra todo mundo. Aí eu falei pra ela, Cat, vai ser uma barra. Ela disse, barra e eu já vivo. Barra e eu já vivo. Eu falei, então, porque não é fácil. Uma vez, no evento que a gente estava fazendo de agariar fundos pra mães soropositivas, as pessoas faziam uns comentários assim, incríveis, ela sentadinha do lado e eu falava pra ela, não fala nada. Aí, quando as pessoas que estavam ali ajudando, não, porque nós vamos conseguir doações e não sei o que pras pessoas, aí acabou o evento, ela virou e disse pra mim, mãe, como as pessoas são ignorantes, e tem essa discriminação contra a pessoa gaideira, eu já falei, por isso que a gente não conta pra ninguém, sabe? Então, mudou muito, sempre que eu faço campanhas hoje, eu vejo que mudou muito, ainda há certo tipo de discriminação, ainda existe, e nós temos que batalhar cada vez mais pra que não haja nenhuma discriminação, né? Uma vez, nós assistimos um concerto de crianças surdas e mudas, aí veio a mulher e anunciou, estou aqui pra anunciar o concerto dessas crianças que são deficientes, aí ela virou assim, deficiente como? As crianças vão fazer um concerto? Deficientes são as pessoas que não têm cérebro, e chamam as outras de deficientes, e aí aquilo ali ficou também uma lição pra mim, né? Então, realmente, a Cat veio me ensinar esse amor, esse amor incondicional, essa solidariedade com todas as pessoas, independente das dificuldades que você tenha, seja de locomoção, seja de visão, seja de audição, você tem uma dificuldade, porque você tem, desenvolve outras capacidades. Exatamente. Esse é um ponto... Desenvolve outras capacidades. E sabe o que me chamou a atenção? Eu não conheço essa parte da história que o Robert virou pra você e falou, ah, a Jane morreu de um câncer, né? E é muito curioso, eu tô pensando aqui, se o paciente oncológico já sofre preconceito e pra ele foi melhor falar que ela tava com câncer do que com HIV, imagina o tamanho do preconceito, né? Que as pessoas com HIV sofrem, né? Assim, é surreal. E vários, e vários outros, outras dificuldades que as pessoas têm, né? De não caminhar. Inclusive, hoje, eu vejo isso muito com pessoas com depressão, que eu recebo muitas e-mails e mensagens, né? Facebook tá aberto, todo mundo me manda, de pessoas com depressão que escondem, né? E, por exemplo, eu recebi uma mensagem de um menino de nove anos, é, eu sou um pequeno segredo. Eu fiquei assustada. Nove anos, ele me disse, eu sou um pequeno segredo. Aí, eu venho conversando com ele, uma gracinha, ele hoje já tá com 13 anos, e sempre eu pergunto, seu pai e sua mãe estão aí? Aí, a mãe fala, não, eu tô aqui, né? A gente mantém pelo Facebook, ali, message, ele quer saber, a Cat também reclamava de tomar remédio, então, tô assim. mas algumas vezes eu tenho visto, assim, mensagens, pra mim, de pessoas que têm sido discriminadas porque têm depressão. Ah, porque as pessoas acham que eu sou periçosa, e depressão é uma doença, né? Então, existe, né, um mês em combate à depressão, porque as pessoas não admitem também, e escondem, né? Então, eu tenho uma amiga muito grande, que ela teve depressão, e que ela escondeu muitos anos das pessoas que ela tinha depressão. Então, é complicado também. E as pessoas têm discriminação. Querendo ou não, ainda tem. O preconceito, né, Luísa, só existe quando a gente não fala e não normaliza um assunto. Então, a gente tem que falar de câncer, a gente tem que falar de HIV, a gente tem que falar de saúde mental, e ainda bem que a sociedade tá entendendo isso, né? Porque esses diálogos estão cada vez mais presentes. Eu puxei esse papo da Cat, né? Essa conversa, essa história, porque, assim, você exerceu lindamente um papel de cuidadora, né? E conhecendo um pouquinho do universo oncológico, o papel do cuidador, ele é muito importante, ele também é muito negligenciado, porque o cuidador precisa de cuidado, né? Também. Então, é... Acho que foi outra carreira aí, né? Que você teve intermediária de ser cuidadora, né? Óbvio, não é uma carreira, mas é um papel, né? Que eu acho que acaba formando muito a gente, né? Como, enfim, como ser humano e como potenciais sonhadores, né? Porque tudo que você quer que o outro fique bem, que o outro... Independente da... Seja feliz. É, exato. Independente da palavra cura estar na mesa, né? Que eu acho que é um ponto super importante, né? Às vezes não é... Às vezes a cura não é... Não é o que muda a história, né? Não é o que muda a sua qualidade de vida e a Cat teve um privilégio gigante de viver no mar, de fazer viagens incríveis, de ver o que acho que a maioria, né? De nós, seres humanos comuns, não veremos, né? Então... É verdade. Ela teve um privilégio muito grande. As pessoas dizem pra mim, ai, que sorte é dela. Eu falo, não. Que sorte é nossa. Que ela veio em nossa vida. Agora, às vezes, eu brinco com Deus, né? De igual assim, você nos emprestou a Cat, mas não falou que ia levar de volta, né? Porque a gente achou que... E a gente aprende isso da impermanência. Nada é seu. Ninguém te pertence. A vida dos outros não te pertence. Essa lição, pra mim, custei a aprender. Custei a entender, sabe? Esse cair a ficha, né? De vestir o chapéu. Que é a impermanência da vida de todos nós. Hoje nós estamos, mas ninguém sabe do dia de amanhã. Todos nós. e tem que dar um amor, parar e dizer pras pessoas, ó, eu te amo. Independente de quantas vezes. Está tão fora de moda a gente dizer pras outras pessoas, eu gosto de você, eu te amo. Sabe? É uma das coisas, é um dos... Não vou dizer que é um exercício, mas é um dos mantras que a gente utiliza muito. Oi, tudo bem? Eu te amo. Sabe? I love you. Eu te amo. Tô com saudades. Eu te amo. Mas é tão pequenininha. São três palavrinhas que as pessoas se esquecem de dizer. Ah, não, mas ela sabe que eu amo, mas... Desculpa. Fala. Fala. Repete. A gente aprende por repetição, então repete, né? É o mais importante. E, Heloísa, assim, eu ficaria o dia inteiro aqui conversando com você porque eu sei que histórias não faltam, né? Mas eu queria te perguntar para caminhar para o final da nossa gravação aqui. E, assim, né? Você pode escolher se você quer dar essa dica para quem está optando por seguir um sonho, como foi o teu caso, do Wilfredo, de toda a família Schirman, ou para quem agora está num momento super complicado, acabou de perder seu posto de trabalho, enfim, né? Está vivendo aí os efeitos da crise dessa pandemia. O que você diria para essas pessoas como três dicas durante uma fase de transição de carreira, de escolher para onde eu vou agora, né? Qual vai ser o rumo da minha vida profissional e pessoal, né? Como desdobramento. O que você disse para essas pessoas? Se você tem oportunidade, se você tem oportunidade, busque aquilo que faz o seu coração bater. se você tem essa oportunidade, eu sempre quis ser um cozinheiro, sempre quis cozinhar e sou um advogado e não funciona porque eu não sei gastronomia, mas se você tem essa oportunidade de até buscar hoje, sabe? Com vários cursos online, com várias oportunidades, seja lá daquilo que você faz o seu coração bater. Vai mudar a carreira? Então, busque aquilo que você olha ali no teu coração e diz assim, não, eu vou fazer isso, tá? Então, essa é uma dica que eu vejo assim. Segundo, olhe e veja realmente o que te possibilita de viver, talvez, diminuir vários dos desapegos que você tem para que sempre comprar mais um par de sapato, uma bolsa, uma roupa. Realmente, você precisa disso tudo, você pode fazer um desapego, sabe? Das coisas materiais e investir em você. Isso eu acho fundamental. Como eu estou fazendo um curso de literatura infantil, que não tenho tempo porque vai ser, tá aí. Vou fazer, vou investir isso em mim, né? Já que não vou poder gastar dinheiro em mais outras coisas, vou investir em mim. Isso é fundamental hoje que você possa fazer isso, tem oportunidade de fazer, inviste em você mesmo. Depois, sente com a sua família ou sente com a pessoa que você ama, uma pessoa que está ao seu lado, uma pessoa, e sentem junto a buscar uma solução do que podem fazer juntos. quem sabe a gente pode optar uma mudança de vida. Eu conheço várias pessoas que estão mudando literalmente de vida, mas assim, juntas, casais, famílias, sabe? Ah, eu vou morar no interior, não vou, porque podem ser nomades digitais, porque hoje há essa oportunidade, né? Então, assim, conheço uma que não costurava há 500 anos, está fazendo máscaras e passou a fazer faixa e agora está fazendo vários outros objetos. Não é que ela vai ganhar a vida disso, mas ela ao mesmo tempo está ajudando, ela está descobrindo uma carreira nova, uma habilidade. Trazendo, é, uma habilidade lá de trás que ela está trazendo para a vida do dia a dia dela e que depois ela falou, nossa, eu posso fazer isso até para ganhar dinheiro, né? Então, existem hoje várias oportunidades, então, pensem primeiro assim, o que é que eu posso mudar na minha vida? O que é que eu posso fazer? Estou sem emprego? Onde eu vou buscar dinheiro? Como que eu posso fazer para conseguir esse dinheiro? E existem oportunidades, eu falo para você porque eu tenho visto isso em muitas pessoas, em muitas, por exemplo, a minha irmã, né? Que, de repente, é aposentada, mas, sabe, precisava buscar. Ela falou, mandou, todo mundo achou, não, isso aí é um golpe, isso aí não vai funcionar. Ela mandou, precisava, um trabalho de uma tradutora para traduzir 50 livros infantis, né? Do inglês. Aí, ela falou, aí ela mandou a filha dela, mãe, isso aí é coisa de golpe, não vai atrás, eles querem os seus documentos, ela foi, resultado, ela arranjou emprego. E hoje, ela está trabalhando com essa empresa, fazendo tradução, né? Agora, começou na pandemia, então, você diz assim, poxa, ela arranjou emprego em plena pandemia, sabe? E ainda ganha em dólar, né? Então, assim, ela está fazendo aquilo que ela, todo mundo foi contra, todo mundo disse, não, isso é impossível, vai atrás, procura, hoje você pode procurar, ah, não sei, começa, vai atrás, busca, então, você pode ir buscar alguma coisa que você sabe fazer, alguma habilidade que você tenha e que você não usa há tanto tempo, né? Você nem sabe que tem, às vezes, né? Você nem sabe. Você nem sabe, não, você nem sabe que tem, ou se tem, você nunca usou mesmo, né? Você sabe que tem, isso já faz tempo, um casal amigo nosso, da nossa idade, assim, amigo nosso foi colocado, há uns 10 anos, lembra quando os bancos grandes estavam comprando um banco, comprando outro e tal, foram demitidos os dois. E aqui em São Paulo, com apartamento para pagar, e os dois desesperados, e ele falou, ah, eu sempre quis ser Correio, que sempre queria ser um homem de entregar as cartas, coisa de pequeno, de criança pequena ainda, de botar e entregar as cartas. Bom, para resumir, eles compraram na praia, uma praia do litoral de São Paulo, uma franquia de Correio, e vivem na praia, hoje, felizes da vida, sendo, o que eu digo, Correieiro, né? Sendo pessoas do Correio, os dois trabalham juntos. Então, é assim, você tem que pensar naquilo que você pode fazer, se você tem recursos ou não, tem que achar uma saída. Então, a minha dica é isso, invista em você, pensa naquilo que bate no coração, qual é a sua paixão, o que você pode fazer que vai te dar essa vontade de acordar todo dia, de se assim, eu vou lutar para conseguir no futuro uma posição, um trabalho melhor, ou aquilo que eu gosto de fazer. Então, é isso aí. Muito bom, Heloísa, de novo, eu ficaria aqui um tempão ainda com você, mas eu sei que a sua agenda também não é super disciplinada, então você está fazendo muita live, você está fazendo muita coisa. Eu queria pedir para você que está assistindo esse vídeo, não deixar de acompanhar a família Schirman e a Heloísa também, são dois perfis diferentes, é só seguir lá no Facebook também, tem página no Facebook, tem Instagram, tudo a gente vai deixar embaixo da janelinha da Heloísa. Eu ia pedir também para você seguir o canal do Tipe aqui, a Heloísa já gravou um vídeo com a gente em 2014 também, eu vou deixar aqui marcado aqui embaixo na descrição para você assistir, só que a história dessa mulher não para, então o que a gente gravava em 2014, gente, tem muita história e tem muita coisa que aconteceu depois disso, eu queria muito agradecer, Heloísa, e queria dizer a seguinte frase para você, eu sou apaixonada por você, então eu posso falar que Heloísa, eu te amo. Obrigada, eu também te amo, também gosto muito, muitíssimo de você, e vou só deixar uma frase para você, o pior que sejam as tempestades, elas sempre passam, podem demorar, mas essa passa também. Perfeito, e o sol tem que estar sempre dentro da gente, né Heloísa? que é o seu caso, sempre dentro da gente. Obrigada, Heloísa, obrigada mesmo, de coração. Beijinhos cor do mar para você. Até o próximo vídeo e direto do mar aqui também, né? Que assim como eu sou muito apaixonada pelo mar e nunca quis abrir mão de ter ele perto de mim. Quem sabe vem navegar com a gente. Olha, não vejo a hora, não tenho tanta habilidade assim, mas você me ensina, Heloísa, eu sei que você tem paciência. Beijo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.